Mais TV Oferecimento Brum Design, sua empresa em evidência, provide produções, eternizando os momentos mais importantes de sua vida. É isso aí amigos internautas do Mais TV, estamos aqui em frente ao pavilhão de festas do Santuário para acompanhar a primeira caminhada na natureza, Circuito Bom Jesus. O evento ocorreu no dia 23 de março e reuniu crianças, jovens, adultos e idosos de Siqueira Campos e de outras cidades que por mais de duas horas percorreram um percurso de aproximadamente 10 quilômetros. O dia começou com um belo café da manhã, que foi oferecido pelos organizadores aos participantes. Logo após, todos partiram para um alongamento, como forma de preparação para a caminhada. Representantes da agricultura familiar marcaram presença no evento, para expor produtos orgânicos e vendê-los aos participantes. E aproveitaram também para divulgar que 2014 é o ano em que se comemora o Ano da Agricultura Familiar. Nossa equipe conversou com a chefe do Departamento do Meio Ambiente, Soraya Queiroz Manuel, que falou sobre a primeira participação de Siqueira Campos nesse projeto e a diferença em relação às caminhadas que foram realizadas nos anos anteriores. Como você pode perceber, o público já é uma diferença notória. A caminhada ecológica é voltada para o público infantil, que é o público da educação. E essa caminhada é uma caminhada com o objetivo de mobilizar o pessoal jovem e adulto para resgatar o nosso lado rural. Até agora são 70 caminhantes já inscritos. E até às 10h30, 11h, o pessoal pode estar vindo e fazer as inscrições. Nós vamos sair aqui do santuário, vamos fazer o percurso até a Vila Rural, aí retorna cortando pelo Ribeirão Água Fria e vai voltar aqui no santuário. São 39 países que participam dessa caminhada. Quando ela iniciou, ela iniciou por conta do lado rural estar esquecido. Aí com esse intuito de resgatar a importância do lado rural, das propriedades rurais, de como fazer, o que fazer para levar o pessoal do urbano para conhecer o meio rural, aí começou a ter início essas caminhadas. Agora aqui no Paraná, são várias cidades que já estão fazendo parte desse circuito. Quando nós fizemos o ano passado, que a gente fez a inscrição para fazer o treinamento, para poder nos credenciarmos, nós sugerimos essa data já para fazer esse link com as comemorações do Dia Mundial da Água. A caminhada é uma parceria entre toda a sociedade, toda a comunidade de Siqueira Campos, a EMATER, o IVV, que é a Confederação de Esportes Populares, e o ANDA Brasil. É um conjunto de esforços para a gente poder ter esse resultado da caminhada. No trajeto, equipes de apoio controlavam a passagem e davam suporte aos participantes, pois quem achou que a caminhada seria uma moleza, estava muito enganado. Nós servimos de apoio para a primeira turma que passar por aqui. A nossa responsabilidade é carimbar. Então, são quatro carimbos e nós somos o primeiro carimbo. E o nosso carimbo, ele é um peixe, porque nós estamos perto do rio. E esses cajados aqui, o que isso significa? Esses cajados são para servir de apoio para alguma pessoa que quando subir, você viu que o morro é bem grande? É. Então, isso daqui serve de apoio para aquele que quiser. E aí, Camila, está cansada já? Não, estou acostumada a andar. Será que você vai aguentar chegar lá? Aguenta, ô, você aguenta. Vamos ver então, hein? Então dá, vamos continuar. Tchau. E aí, está firme? Pode? Firme, estamos firmes aqui. Chega lá? Oh, se Deus quiser. E a subidinha ali foi dura? A subida foi difícil. E se não fosse esse cajado aqui? Vamos lá. Eu vi um caminhão subindo ali, parece que eu vi a senhora dentro. Não, não, é alguém parecido. Eu não vi capaz, eu sou firme na caminhada. Respira fundo. Um, dois, três e vai. Como é que está aí? Chegado, hein? Está aguentando? Tem mais uns 20 minutos para frente. Tranquilo. Mesmo com todas essas dificuldades enfrentadas, como essa subida íngreme, perto do fim da caminhada, não faltou disposição e todos chegaram bem. Ao final, conversamos com o pessoal de Londrina, que veio especialmente para participar do evento. É isso aí, amigos do Mais TV. Eu estou aqui com o pessoal de Londrina. Veio de Londrina só para participar aqui da caminhada. E como vocês ficaram sabendo dessa caminhada? Essas caminhadas são organizadas pela EMATER e a gente já fica sabendo disso através do informativo deles mesmos, do site. Nós sempre participamos, apesar que tem pessoas aqui que é a primeira vez. Eu acho que nós somos mais veterano. Nós estamos na 35ª já. Nós fazemos dois anos, quase três anos já participando disso. E foi uma forma que nós arrumamos de conciliar um passeio com a natureza, tudo isso, conhecer outros lugares, outras pessoas, com o outro prazer que nós temos, que é a vida no motorhome. E você imaginava que era longe, assim? Não, não imaginava. Essa é a primeira, né, que eu vim participar, que eu vim acompanhando meus pais, que eu estou de férias. Sou de Cuiabá, vim andar bem longe. Mas lá eu nunca tinha feito as aventuras, mas foi puxado, assim, 10 quilômetros. Se é reto, tudo bem, mas é muita subida, muita descida, mas é bom. E vocês, aguentaram bem? Sim, muito bom. Se tivesse mais 10 quilômetros, a gente andava tranquilo. E aquela subida lá, como é que foi? Foi muito difícil, mas deu pra se ouvir. Valeu a pena, então? Valeu. É muito bom demais, gente. Muito gostoso, muito emocionante. Cada pedaço que a gente passa ali, dessas caminhas e tudo, é muito bom. Melhor ainda que é apreciar a natureza, né? Exato. Nós procuramos conciliar essa vida de motorhome, né, cada um com a sua casa rodante, que se chama, em cima das rodas e, ao mesmo tempo, também participando de caminhadas, demonstrando a verdadeira qualidade de vida, compartilhando essa alegria, essa nossa saúde, essa nossa longevidade. Apesar de ser a minha primeira caminhada, mas eu gostei muito, muito bem organizado, a organização do evento está de parabéns. E vamos, com certeza, comparecer mais vezes aqui, prestigiar esse povo de Siqueira Campos, né, Siqueirenses, que são muito receptivos e nos acolheram de braços abertos, de forma muito alegre. É isso aí, internados. Essa foi a primeira caminhada na natureza. Espero que vocês tenham gostado. Ano que vem, você que não veio, venha participar com a gente. O que vem, você que não veio, venha participar com a gente. O que vem, você que não veio, venha participar com a gente. Revista Megaclique. As melhores empresas estão aqui. Café Norte Velho. Torrado e Moído. VM Vidros. Blindex é com a VM. Brum Design. Sua empresa em evidência. Provide Produções. Eternizando os momentos mais importantes de sua vida.